Estou aqui na Expo Digitalx com a Camila da ActionPay e vamos fazer um bate-papo bem rapidinho aí para a gente entender um pouquinho mais desse mercado de afiliados. Estava me falando que a ActionPay é uma empresa russa que já está há algum tempo aqui no Brasil. Me conta um pouquinho disso daí. A ActionPay faz parte do grupo Adonweb, é uma empresa líder no mercado europeu e na Rússia. A gente está aqui no Brasil há quatro anos e desde então a gente tem crescido bastante. Camila, o mercado de afiliados aqui no Brasil está crescendo, acho que está amadurecendo agora. Ele é muito imaturo, agora está começando a criar um grau de maturidade. Estava me falando uma coisa que eu achei interessante aqui antes, que o modelo de negócio de vocês é um pouquinho diferente. Vocês trabalham com o resultado do cliente, que é muito legal. porque eu sou de plataforma. Então quando a gente entende que é mais um produto que pode ajudar o cliente na finalização de vendas, que ele não precisa tirar o dinheiro que ele tinha para investir em marketing nem nada disso. Exatamente. O nosso foco é trabalhar com CPA e CPL. Ou seja, o cliente define uma ação e a gente vai atrás de gerar resultado para esse cliente. Então o cliente só vai pagar em cima da conversão que foi gerada. Então assim, ele não tem custo nenhum. Apenas é uma garantia que a gente dá para ele que ele só vai pagar em cima da conversão. Acreditam no produto de vocês, então vocês fazem isso. Sim, fazem isso. Legal. Aquilo que nós estávamos falando, o cliente pode colocar dentro do custo do produto dele já esse valor. Exatamente. Para que ele possa pensar em campanhas mais corretas. Ele tem que deixar de ver, tem muitos anunciantes que colocam a gente como parte do budget de marketing, só que na verdade a gente traz novos anunciantes, novos usuários. É diferente, porque ele não está tirando um dinheiro para investir nisso. A gente não tem custo nenhum de investimento. Então é só retorno mesmo que a gente dá, só resultado. Muito legal isso daí. Uma outra coisa, esse mercado durante muito tempo, as empresas pequenas tinham medo de ir para esse mercado, porque entendiam que os custos, o percentual podia ser muito pesado para eles. Mas como você está me falando que é uma coisa sobre vendas, o pequeno também pode contratar o serviço de vocês? Com certeza. Na verdade, para o pequeno, às vezes ainda é melhor, porque ele não tem muito dinheiro inicial, então colocando a campanha dele para rodar com a gente, os nossos afiliados vão fazer divulgação para eles de graça e eles só vão pagar se tiver resultado. Então eles vão fazer uma divulgação sem custo nenhum. Então para eles é ótimo. Mas a gente também tem muitos afiliados, muitos anunciantes grandes e para eles também é ótimo, porque a gente é mais uma forma de venda. Sim, o grande já tem até essa cultura de procurar afiliados. E uma outra coisinha que eu queria ver contigo. Qual a base hoje de vocês de afiliados? Está crescendo mês a mês? Vocês veem que está incrementando essa base, está ficando mais robusta? Não, tem muito. E tem muitos afiliados que já buscam a gente pelo nosso nome, já está no mercado há bastante tempo. Assim, além dos anunciantes que a gente já tem fixos, a gente tem no Brasil, que muitas vezes fala assim, qual o diferencial de vocês para as outras redes, porque os afiliados geralmente são os mesmos. só que não, a gente tem muitos afiliados que são exclusivos nossos da Rússia, que trazem tráfego para o Brasil. Então esse é um dos nossos maiores diferenciais. Legal, e é um dos maiores mercados do mundo, um dos mercados que mais cresce, muito parecido com o mercado brasileiro, o mercado russo. Exatamente. Muita tecnologia embarcada já, o mercado está amadurecendo, eu acho num nível bem parecido com o Brasil, eu acho que é legal isso daí. Sim, é ótimo, porque a gente já veio com essa experiência deles para cá. Então assim, quando aqui já era novo, estava novo, a gente já veio com uma experiência bem grande deles, que eles trouxeram para a gente, então foi ótimo. Legal isso daí, e uma troca também, eu acho que vocês também devem levar muita coisa nova para o mercado. E o mais engraçado é que, apesar da crise, a gente só está vendo crescimento nessa área, então é impressionante. É que o mercado de e-commerce ainda precisa crescer muito, a gente brinca que, a gente fala em, sei lá, 70 milhões de web consumidores, mas na realidade todo mundo é impactado pelo meio digital, todos. Exatamente. Todo mundo que acessa a internet, tem acesso a um Facebook, a um WhatsApp, ele é impactado pela internet, e os afiliados estão ali, todo mundo que está precisando de uma rendinha extra, fazer um dinheirinho diferenciado, a gente sabe. Nossa, é impressionante, os números são impressionantes. E quando bate a crise, eu acho que é o momento que mais isso daí tende a crescer. Pô, legal, eu acho. E uma coisa legal, a área de mobile está crescendo bastante, então a gente está vendo que cada vez mais usuários estão fazendo compras através de mobile, então a gente está focando bastante nessa área, e partindo do ano que vem a gente vê um crescimento de mais de 30%. É, isso daí está bem ao encontro de tudo que está acontecendo, porque as pessoas não compram mais um telefone para ligar, né, elas compram um telefone para ter acesso à internet. Internet, exatamente. Então, e a média hoje no Brasil já é de mais de um smartphone por habitante. Então, puxa, apostar no mobile é cada vez mais assertivo, parabéns, acho que é coisa muito legal, vocês estão, acho que estão num caminho bem focado, bem certo, bem assertivo, que é o mobile, e eu sou suspeito de dizer que eu acho que a marketing de afiliados é um marketing inteligente pra caramba. Sim, com certeza. Porque as pessoas acreditam em amigos, em pessoas que elas confiam, elas passam a ter um grau de intimidade com algumas pessoas, e a partir disso elas começam a fazer compras, às vezes é mais funcional do que uma publicidade, um publicitário, alguma coisa assim. Eu acho que, eu particularmente gosto muito. E o anunciante, ele pode personalizar toda a campanha dele, ele pode definir o tipo de usuário que ele quer levar, o tipo de tráfego que ele quer levar, os canais, ele que vai definir, a comissão, ele que vai definir, então a campanha é totalmente personalizada, entendeu? Quanto mais atrativo ele for, mais gente vai se interessar pelo produto. Pô, legal isso. Pessoal, esse foi o bate-papo que nós fizemos com a Camila. Camila, ela é gerente de contas da ActionPay, empresa russa que já está há quatro anos aqui no Brasil e arrebentando aqui no mercado de afiliados. Valeu, até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.